Abertura A l'événement, oui, magnifique Elle est une nation fantastique La riche en proche Le ménage, la joie, l'amour, la paix Dans tous les guets, tout lignes Où tous nous voyons La vie victoriae, décorée d'un type Et on va s'pouler, de qualité Les mots de terre, ils reconnaissent Et l'événement, ils nous liaient Sans meblier Todo mundo quer da miséria, no lezão nos fãs Todo mundo quer, por sua miséria Todo mundo quer da miséria, no lezão nos fãs Todo mundo quer, por sua miséria, no lezão nos fãs Não é só que o bato, não é só que o bato, não é só que o bato Se colar ou descer, os bato vão me lançar É o que eu estou a ficar, o bato mais local E o bato mais especial, é o bato Tudo mundo quer! Adore! Adore! це for! O bato! Adore! Whatever! lined Todo mundo quer da miséria, no lezão nos fãs Todo mundo quer da miséria, no lezão nos fãs Todo mundo quer, por sua miséria Se liga, se liga, se liga, se liga Tudo o tempo de amizade, não deixou-nos feita Se liga, se liga, se liga Se liga, se liga, se liga Uma destino fantástica Não chega ancora Lá chamada de joie, amor e paz Para todos os coisinhos, tudo inmédia Ou todo mundo sonho A cidade vive doya de corredor Com um tipo rogão, usada de qualidades O mundo entido reconhece Se liga, se liga e não esquecer Sem me privar Todo mundo vai lá Lava 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 L Todo mundo é lá, não sabe se ver 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 E tudo o mundo vai usar a missão Tu não tiver a missão e adornação no fete E tudo o mundo vai usar a missão